E aí, já faz um bom tempo que eu não faço o vídeo da academia, então vou mostrar aqui como é que tá. Aqui é a máquina de panturrilha, eu gosto de fazer esse exercício, tem dois pesos de 25 quilos aqui cada um. Vou mostrar aqui também que o pessoal deve achar que eu não faço, né, que muita gente compra as paradas e faz uma vez ou outra na vida. Eu me exercito todo dia, tá no domingo também, gosto de fazer esses exercícios, mas não gosto de me exercitar demais. Eu coloquei 50 quilos foi recentemente, então tô me adaptando ainda. Tava fazendo 33 antes, mas quando eu tava na academia eu cheguei até os 50, 55 mais ou menos. Não gosto muito de academia que é muita gente, tem que ficar revezando, mas tipo assim, tem algumas coisas legais, já conheci umas pessoas legais na academia. Esse daqui tá com 31 quilos, 1 quilo da barra, 1 quilo é alguma coisa. Cada um desses daqui tem 5 quilos, dá pra levantar com uma mão de boa. Deixa eu pegar aqui o meio, né, pra levantar. Ok. Eu gosto de fazer rosca direto e também dá pra fazer outros exercícios com esses daqui. Essas daqui também são barras menores pra treinar o ombro e outras partes do corpo. Tá com um peso leve, mas futuramente eu pretendo aumentar um pouquinho o peso aí. Não tô aumentando agora porque eu acabei de aumentar o da perna. E se eu for aumentar tudo de uma vez, é regaça o corpo, né, foda. Já fiz isso antes, não foi muito bom. Tô tomando algumas coisas aqui, vou mostrar mesmo e foda-se. Negócio de marca, né. Esse daqui eu comecei a tomar essa semana, tá o hipercalórico. Segundo aqui diz, tem proteína, tem vitamina e creatina também. Creatina é sempre bom. Comprei o whey aqui, mas eu comprei o whey antes do hipercalórico. Eu vou dar preferência ao hipercalórico porque eu sou ectomorfo. Então eu preciso ganhar massa, eu preciso ganhar peso. Essa daqui é creatina, essa daqui não é creatina pura, mas a que tá lá atrás é creatina pura. Tem barrinha de chocolate aqui também, que é de proteína, mas isso daqui é pra outra coisa, pra viagem. Então é isso aí. Eu tô tomando creatina e tô começando no hipercalórico. Creatina faz diferença sim, eu ganhei mais energia, é um aumento de força também, claro que se não chega a virar um incrível Hulk, mas faz diferença. Então é isso aí, acho que eu vou deixar o vídeo por aqui. Até mais e fui.